Gente, eu tenho duas coisas pra mostrar pra você, brother. Opa, vamos lá. Ó, a primeira tá aqui, ó. Ah, é esse cartaz. O amigo Rubro Negro exibiu na hora errada lá no Maraca, brother. Mas tá aqui, ó, na hora certa, chamando o gol do Bruno Henrique. Muito bem, muito bem. Eu vi esses cartazes lá mesmo. Não mostraram na hora certa. E a segunda coisa que você queria mostrar, o que é? Ah, tá aqui, ó. Ó, ó, ó. Esse aqui, vem, chega aí. Aí, ó, esse aqui é o Lucinho de Brode que a Poliana ganhou lá no cadeirão com o Marcos Mignon, brother. Disfarça, disfarça, aí, disfarça essa inveja que tá no seu coração, chibite. Flamengo recebeu o Atlético Paranaense no Rio de Janeiro e decidiu o jogo todo no primeiro tempo. O primeiro gol foi aquela tradicional jogadinha de mirar na trave pro amigo pegar o rebote. Sabe como que é? Quando o Andrés Pereira mandou lá na trave, o Everton Ribeiro já sabia onde tinha que esperar pra fazer o gol. Gol do Flamengo! Everton Ribeiro, Flamengo 1x0. Flamengo hoje tava querendo decidir o jogo na pequena área. Bruno Henrique fez o segundo do Mengão. 2x0. Agora repare por esta câmera a turma dos cartazes ali atrás. O cidadão tá com o cartaz levantado dizendo, Everton, o maestro do Mengão. Ok. Ali embaixo tem outro dizendo, Pedro, goleador. Ok. Mas a placa certa tava escondida ali, ó. Só dá pra ver o Bruno. E outro momento é que a gente viu a placa. Bruno Henrique, certeza de gol. Mas, meu amigo, como é que você faz essas placas tão bonitinhas e não mostra certa na hora do gol? Vamos ter mais agilidade aí, pessoal. Flamengo 2x0 com dois gols na pequena área. E o terceiro gol tinha potencial pra sair da pequena área também. Mas o Andrés Pereira achou que já dava pra mandar pra rede. Um pouco mais de longe, meu. Andrés Pereira. Flamengo 3x0 no primeiro tempo. Aí, quando veio o segundo tempo, começou uma vaia na arquibancada. O povo tava insatisfeito com 3x0. Não. É que um mal educado tacou um copo no campo. A torcida mostrou que não gosta de falta de educação. Vaiou, apontou o culpado e o bobão foi levado embora do estádio. Assim que se faz, torcida do Flamengo. Flamengo 3, Atlético Paranense 0. O Everton Ribeiro, daquela jogadinha ensaiada do Flamengo, foi o maior pontuador do Cartola neste domingo com 11 pontos. E o Palmeiras?